A gente planta o repolho, alface, feijão, milho. Nós produzimos de tudo, feijão, arroz, abóbora, mandioca, repolho, alface. Esse aí é alimento nosso, entendeu? A sobra que sobra, nós vendemos, fazemos doação. A partir de 2016, o INCA não emitiu mais essas declarações. Então, de 2016 até o ano passado, praticamente até esse ano, nem uma família conseguiu o Cadipro aqui na comunidade. Isso prejudicou muito as famílias, pois as famílias não conseguiam vender o que elas produziam com nota, não conseguiam comprar as sementes, as coisas que precisavam para o plantio, e isso gerava dificuldade. Na verdade, até sair o bloco de nota, pelo menos que a prefeitura está dando esse apoio, ficava mais difícil para vender. Aquele ali serve muito para você, na época da tua aposentadoria. Bom, se Deus o livro, você se machucar, você tem como pegar um auxílio. A mulher, quando ganha a criança, tem que ter uma nota para fazer o salário de matriz de idade, entendeu? Não é uma boa, né, cara? E essa vitória, nós estamos aqui. Além da pessoa não conseguir vender a sua produção com nota que é obrigatório para gerar uma renda para o município, essa questão da arrecadação, as famílias também eram lesadas porque não conseguiam se beneficiar dessa questão de provar que produziam e que trabalhavam na lavoura. Você tendo o bloco de produtor, você consegue vender o teu produto. Se você não tem a nota fiscal, você não consegue vender o teu produto, porque isso tem que ter origem. E nós tendo o bloco de produtor, nós estamos contribuindo com o município. E nós contribuindo, nós estamos juntando documentos para a nossa aposentadoria, garantindo a nossa aposentadoria. Então, por isso, a importância do bloco de produtor para nós, é muito importante. Como contribuinte do ICMS, emitir notas fiscais, comprovar a sua atividade produtiva, e poder usufruir todos os direitos que dali decorram. A busca pelo crédito bancário, a busca pelos direitos previdenciários, enfim, uma identidade econômica e cidadã obtida por aqueles que queiram cadastro de ICMS. O Cade Pro, portanto, não é favor nenhum que o Estado concede aos trabalhadores rurais. Hoje, essas famílias podem produzir e negociar a sua produção, gerando renda para suas famílias e também fomentando a economia local aqui de nossa cidade. Irão produzir e negociar formalmente, podendo até emitir a nota fiscal. Além disso, o produtor estará segurado com seus direitos. Tendo o Cade Pro, ele terá o direito de seguro social. Isso é muito importante para o município. Os camponeses que aqui habitam e trabalham na economia, na agricultura familiar, ajudem muito o município, produzindo alimento, renda e, como eu disse, fomentando e acelerando a economia local. Os acampados, os assentados, quando eles buscam o cadastro junto ao cadastro de contribuintes de ICMS, eles estão se oferecendo para o Estado para recolher tributos. E como é possível uma resistência por tantos anos? Quem dos homens ricos bate a porta do Estado para dizer eu quero pagar tributos? E os trabalhadores e as trabalhadoras fizeram esse gesto e não tiveram a porta aberta até recentemente. Tudo que nós vendemos é orgânico, não tem nada de veneno. Tudo, milho, feijão, verdura, tudo que nós temos é orgânico. Então, esse reconhecimento está sendo bem melhor. A gente não tem... A gente tinha medo de chegar a oferecer as coisas para os outros. Uma verdura... Hoje nós temos como oferecer e temos como apresentar um bloco de nota e comprovar que é orgânico. Feito praticamente todo o estado de provas das famílias aqui. As famílias estão muito contentes com essa questão. E hoje a família pode vender o que ele produz. Tem uma dignidade. Eu produzo, eu consigo provar que eu estou produzindo e eu estou vendendo o que eu produzi. Esses quatro, quatro anos, cinco anos eu venho por aqui, foi meio puxado. Só que agora está melhorando. Eu calculo uns 80% já está bem melhor do que estava, né? Porque quando nós entramos aqui era tudo mais difícil, né? Para plantar, que não tinha maquinário, agora estamos conseguindo, né? Então está melhorando. Sempre está melhorando e vai melhorar mais. Mudou muito. Depois que conseguimos a conquista do bloco, porque antes do bloco eu não conseguia vender o produto. Daí tinha que ser no nome de outra pessoa, né? Com o bloco, esse ano eu já consegui vender a produção no meu nome, tirando nota para mim. Nós estamos nos sentindo muito orgulhosos, entendeu? Porque é uma conquista, nós aí nessa luta que nós estamos aí, né, cara? Seis anos, entendeu, né? Claro, se Deus quiser irmos ser assentados já também, né, cara? Penso eu, né, cara? Para o que está encaminhando, né, cara? Então, nós, eu, a mulher, mais um monte de gente aí que tem por aí, né? Que acredita na luta, entendeu? Nós estamos nos sentindo orgulhosos, entendeu? Nós estamos nos sentindo orgulhosos, entendeu?